E aí, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar na minha mochila pra casa do meu tio, gente. Pra quem não sabe, eu vou viajar. Vou falar pra casa dele, gente, que ele mora lá em... Ai, gente, esqueci. Ai, gente, esqueci, mas na hora que eu lembrar eu falo pra vocês. E eu vou ir pra lá, gente. Sábado, hoje é quinta. Eu vou arrumar minhas coisas. Então, bora lá. Gente, mas antes, né, de começar o vídeo, deixe seu... Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. E aperta nas notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Agora, vamos lá. E aí, vou levar essa mochila que tem gigantesca. Ela tem um propãozinho rosa. E ela é da Adidas. E, gente, no bolsinho da frente, tem algumas coisas que eu vou usar bastante. Bom, a primeira coisa é o comprimido. Eu tô levando um. Esse aqui, gente, é o meu remédio que eu torci o pé. Daí o médico mandou eu tomar esse remédio aqui, que é ibuprofemo. Olha que legal. Tem esse remédio aqui que eu tenho que tomar. Que meu pé tá inchado, ele vai tirar o inchaço. Eu tomo sete e meia da manhã, às duas da tarde e às dez da noite. Então, eu tô levando ele. Também esse rolão aqui, né? Olha. Da... Ai, eu não sei. Ai, gente. Que se marca... Que a marca não tá aqui. É muito churro, gente. Que eu vou colocar pra botar na sua vaqueira, né, gente? Que ninguém merece ficar com o CC. Porque... Quando...